Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o módulo de um número real. Então, o módulo ele tem a seguinte definição. Lá de um número real qualquer, o módulo vai fazer uma pergunta primeiro para esse número real. Se se trata de um número real maior ou igual a zero ou se é um número real negativo. Se for um número real maior ou igual a zero, o módulo simplesmente mantém esse valor inalterado. Ou seja, ficamos com o próprio x para x não negativo. Já se x for um número negativo, aí é justamente a situação em que o módulo vai produzir alguma alteração. No caso, o que ele vai fazer? Ele vai trocar o sinal desse valor negativo, tornando também o valor positivo. Então, o primeiro cuidado a se tomar é, qual é para você não olhar para uma expressão da forma menos x? E achar que se trata necessariamente de um número negativo. Não. Menos x apenas é um número de sinal oposto ao do x. Se o x fosse positivo, menos x seria negativo. Só que aqui justamente não é o caso. Pelo contrário. Como o x é negativo, trocar o sinal de número negativo você passa a ter um número positivo. Tudo bem? Ou seja, o módulo é montado para que sozinho não retorne nenhuma imagem negativa. E essa questão do módulo não retornar valores negativos está ligada a uma interpretação geométrica que a gente já vai comentar logo em seguida. Vamos fazer alguns exemplos antes para trabalhar essa definição aqui. Então, por exemplo, o módulo do número 3. Bom, 3 é o número maior ou igual a zero. Então, o módulo do 3 é ele próprio. Já se eu pego menos 2 em módulo, bom, menos 2 é negativo. Então, a definição me fala que eu devo trocar o sinal desse número negativo. E a resposta fica 2, que é positivo. O módulo do zero. Bom, oficialmente, o zero encaixa aqui na primeira linha, portanto, o seu módulo fica inalterado. Mas, na verdade, como observação, que se eu tivesse colocado a igualdade com zero aqui embaixo também, a resposta ficaria menos zero, que não deixa de ser zero, ou seja, não haveria nenhuma contradição se eu colocasse a igualdade aqui embaixo também. Tudo bem? Agora, exemplos já um pouquinho mais elaborados. Se eu pego os números π menos 1, π menos 4 e quero calcular o módulo de cada um desses caras. Perceba que o π, ele vale aproximadamente 3,14, ou seja, é um número maior do que 1. Portanto, π menos 1 como um todo é um número positivo. E sendo um número positivo, ele encaixa na primeira linha da definição, de modo que o módulo de π menos 1 acaba sendo ele próprio. Professor, mas o módulo não troca tudo que é sinal de menos que ele vê na frente? Então, não é bem isso que o módulo faz. Na verdade, o módulo questiona o sinal da expressão como um todo. Se a expressão como um todo é positivo, ele passa essa expressão para frente, inalterado. Agora, se π é aproximadamente 3,14, com menos 4, esse resultado como um todo é negativo. Aí a situação, que sendo o número negativo que está lá dentro, o módulo vai pegar esse número negativo e trocar o sinal. E aí troca o sinal de expressão como um todo. Ficamos com π menos 4, com todo o seu sinal trocado. Então, ficamos com menos π. E menos com menos, mais 4. Você observa aqui, essa diferença 4 menos 3,14 aproximadamente, essa sim é uma diferença que dá um número positivo. Tudo bem? Agora, a questão da interpretação geométrica. Por que o módulo é feito para não retornar valores negativos? Porque, na verdade, o módulo está ligado a uma ideia de distância. No caso, distância de onde até onde? Distância do x até a origem. Ou seja, está o número zero. E, de modo mais geral, a menos b em módulo representa também a distância entre a e b. Vamos ver, em uma reta real, como que se dá essa questão da distância como interpretação geométrica para o módulo. Então, vejam. Está lá a nossa reta real. E vamos ver, então, cada um desses exemplos aqui nessa reta como sendo a questão da distância que o módulo representa. Módulo x, distância até a origem. Módulo de a menos b, distância entre a e b. Número 3 em módulo. Então, estou questionando. Distância do 3 até a origem. E essa distância é justamente 3. Então, está aqui. Módulo de 3. 3. Módulo do menos 2, ou seja, a distância do menos 2 até a origem. Se trata desta distância aqui. E esta distância vale 2. Portanto, o módulo de menos 2 é 2. O módulo do 0 é o próprio 0, ou seja, a distância dele até ele próprio. Sem grandes elucubrações. Agora, estes dois exemplos aqui. Vamos localizar o π. 3,14, tanto em algum lugar entre o 3 e o 4, mais próximo do 3 do que do 4. Você vê, quando a gente questiona π menos 1 em módulo, então, distância entre π e 1. Nesse caso, como o π está mais distante da origem do que o 1, eu penso, isso daqui tudo tem uma distância π, do 1 até o 0 tem uma distância 1, por subtração, esse comprimento vem a ser o módulo de π menos 1, que é o próprio π menos 1. Agora, por outro lado, quando eu questiono o módulo do π menos 4, geometricamente, isso representa a distância entre o π e o 4. Só que, nesse caso, o 4 está mais afastado da origem do que o π. Portanto, do 4 até o 0 eu tenho 4 unidades, do π até a origem eu tenho uma distância π, por subtração, esse comprimento vem a ser 4 menos π. E é por isso que o módulo do π menos 4 teve que ser aberto, trocando o sinal dos dois termos. Tudo bem, pessoal? Um aquele abraço. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí